Caramba galera, eu tenho que encontrar algum alimento pra ela, e eu não tô conseguindo caçar, eu não sei porquê, mas eu não consigo alimento, eu tenho que encontrar, epa, tem um nader ali, haha, eu posso caçar um nader, eu posso morrer tentando, e aí eu perco a oportunidade de ter uma namorada, família Rex, isso não seria uma coisa boa, então vamos seguir em frente. Caramba, eu tenho um, epa, ouço o passo, família Rex, tem um ferrão veloz ali, eu posso tentar caçá-lo, vamos agora, família Rex, caramba, é uma carcaça. Caramba, velho, rola família Rex, beleza galera, tudo bom com vocês, uma carcaça de ferrão veloz, era tudo que eu precisava, caramba, meu irmão, eu não acredito nisso, eu vou me alimentar, me alimentar mais um pouco, Ai, caramba, eu não acredito nisso não, velho, uma carcaça de ferrão veloz, ferrão veloz, família Rex, caramba, então eu posso me alimentar e ainda levar pra ela, é isso? Caramba, eu não tô acreditando nisso, eu acho que primeiro eu tenho que me alimentar, família Rex, senão eu não vou ter forças pra levar pra ela, levar pra ela, caramba, eu tô ouvindo barulho disso, família Rex, eu acho melhor eu sair daqui, eu já arrumei o que eu precisava, então, não tem, ah, velho, mas eu vou comer mais um pedacinho, família Rex, só mais um pedacinho, velho, eu também tenho fome, agora sim, agora, faz um pedacinho, só mais um pedacinho, isso, agora eu vou comer, isso, garoto, agora tá bom, a carcaça já tá acabando, se eu for muito olho grande, não vai sobrar pra ela, e eu vou ser comida de nada, vamos, tá bom, vambora, vamos sair daqui, Carcaça, caramba, eu já sei o que eu vou fazer, eu vou chegar lá, e vou falar pra ela que eu cacei um poderoso ferrão veloz, ah, aí ela vai querer ficar comigo, família Rex, caramba, mas mentir, também não, né, galera, não acho melhor não, é melhor falar que eu achei uma carcaça morta, e acabou, e levei de presente pra ela, já valeu, caramba, eu tô perdido, velho, vambora, família Rex, E se você não é inscrito no canal e tá chegando agora, se inscreva no canal, ative o sininho, se você ama a série do Teu Wolf Dragões, deixe nos comentários pra ela continuar... Caramba, tem um... Tem fúria da minha espécie aqui, família Rex? Caramba... Pode ser um dos meus pais... Eu não conheci eles, eles me abandonaram na floresta, mas... Sei lá, família Rex, vai saber, mas agora eu tenho que encontrar o caminho da fúria da luz, aquele lago, aí sim as coisas vão ficar boas, velho, eu me perdi no lago, família Rex, vamos, é só seguir os pássaros, é só seguir os pássaros, eu não consigo voar ainda, velho, esse é o ruim, ó, nem planar... Caramba, vai, cadê você, laguito, cadê você, laguito? Caramba, eu me perdi no lago, família Rex... Cadê o lago? Eu não fui tão longe assim... Estava bem perto... Caramba, tem algum nada aí me seguindo, velho... Eita, nós, adianta, vai, vai, vai... Haha, achei o lago... Vai, 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 vai... Tomara que ela não tenha ido embora, família Rex... Deixa eu ligar a visão noturna... Isso, bem clarinho, bem clarinho... Caramba, ela tá ali, ó... Haha, ela tá ali... Vambora... Vamos... Sai da pedra... Caramba, a carne caiu... Carcassinha, não faz isso comigo não, garota... Vambora, você tem dona... Vamos... Isso... Vai, 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 vai... Caramba, meu primeiro voo... Haha... Vamos, nadar eu sei, família Rex, agora voar... Voar... Voa, 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 passarinho... Eu ainda não sei, mas... Eu tenho uma possível e futura namorada... Vambora, família Rex... Vamos nessa... Vamos... Chegar, deixa eu ligar a visão noturna... Tá muito claro... Isso... Parou de chover... E ela continua dormindo... Será que ela tá doente, família Rex? Isso é uma possibilidade... Mas... Vamos pensar nisso depois... Primeiro... Vamos tentar alimentar... Caramba, ela tá muito ferida... Ela provavelmente tá com fome... Vai, garota... Vamos deixar aqui, família Rex, ó... Vou pegar ela a comer... É isso... Agora vamos ficar de longe olhando... Tomara que dê certo... Uma hora depois... Duas horas depois... Três horas depois... Dois mil anos depois... Vai, vai, vai... Tomara que ela pegue minha carne, família Rex... Tomara que ela sente meu alimento... Ela com certeza vai sentir meu chego... Isso eu não tenho dúvida... Vamos, garota... Ela acordou... Haha... Eu sabia que ia dar certo... Vamos, garota... Se mexe... Caramba... Não, não, não... Vamos... Isso... Vamos... Caramba... Sai daqui, sai daqui... Cadê ela? Caramba... Cadê a folha da luz? Não, velho... Ela rejeitou a carne... Ei, mas as pegadas dela estão aqui... Vamos seguir as pegadas... Família Rex... Caramba... Acabou aqui... Não... Ela veio pra cá... Haha... Aqui ela... Cadê a carne... A carne... A carne... Pega a carne... Isso... Vamos oferecer pra ela... Família Rex... Caramba... Ela acordou... E ela é solitária... E aí, garota... Não... Comer não... Não, garota... Calma... Volta, volta, volta... Ela tá fugindo de mim... Não, não, não... Calma aqui... Eu tenho um presente... Vamos... Vai, garota... Caramba... Eu tô sem carne na boca? Não, não vai dizer que eu engoli a carne... Vamos... Eu só tenho essa oportunidade... Vai, pega a carne... Eu tô soltando a carne... Pega a carne... Pega a carne... Pega a carne... Caramba, velho... Quem é embaraçado na hora de arrumar uma namorada... Deixe nos comentários... Porque eu sou muito... Ei, caramba... Não, não, não... Velho... Como todos sabem voar e eu não sei ainda... Isso é errado... Caramba... Não, eu não consigo... Calma... Não, não, não... Cadê ela? Não, não... Não, não... Não, não... Ela sumiu... Caramba... Eu não acredito nisso... Cadê você, garota? Não, velho... Não, não... Não... É colocalização... É colocalização... Vamos... É colocalização... Caramba... Como ela sume desse jeito? Eu não acredito... Velho... Eu não acredito nisso... Eu encontrei uma fêmea... Sou abandonado no primeiro dia... Ah, velho... Eu acho que eu cheguei mal nela... Família Rex... Caramba... Velho... Eu não acredito nisso... Caramba... Família Rex... Eu fui literalmente deixado para trás... É... Vamos procurar algum lugar seguro para ficar... Vambora... Família Rex... Vamos atravessar essa ilha... É... Família... As coisas não são tão fáceis... Como parece... Fomos abandonados... E largados... Mas... É isso... Vamos crescer e arrumar uma namorada mais tarde... Então... Aguardem... Porque a série... Vai continuar... E até o... Próximo episódio... Valeu Família Rex... Tamo junto... E fui... É, velho... Abandonado na primeira tentativa de namoro... Uma fúria da luz filhote... É, meninote... As coisas estão difíceis... Vamos nessa... Abre... E depois... Abre... É... Abre... É... Abre... Abre...